Olá, olha a Tia Fá aqui de novo. Mamãe, brincar com o bebê é uma oportunidade de aumentar o vínculo mãe e filho. É uma troca de aprendizado muito gostosa. Cada sorriso, cada nova descoberta, enche nosso coração de alegria. Hoje trago para vocês um jogo de encaixar. Você tanto pode comprar já pronto ou confeccionar em casa você mesmo com uma caixa grande de papelão. Vou mostrar para vocês a que eu confeccionei, tá? Ó, eu fiz ela bem grande para ficar bem fácil do pequeno estar encaixando. Vai demorar um pouco para o bebê ter a habilidade de encaixar o objeto no buraco 3D, mas é muito divertido. Esse tipo de jogo desenvolve a relação problema-solução e causa-efeito. E esse foi o meu vídeo para vocês hoje. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar um like e até a próxima.